Eu quero ler um texto das escrituras que se encontra em Mateus, no capítulo número 28, versículo número 6, em diante, que diz assim. Diz o versículo, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. O verso 5 anterior diz, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei quem buscais, Jesus que foi crucificado. Oito e onze diz, Digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu. E vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Do que falamos hoje? De um corpo roubado ou de um corpo ressuscitado? Se fosse tão simples assim, se estivéssemos falando apenas de uma ressurreição, apenas de alguém comum que morreu e alguns doidos disseram que no terceiro dia ele ressuscitou. Alguém comum, alguém que não tinha nada de extraordinário na sua vida. Mas nós estamos falando de alguém que o seu nascimento foi extraordinário. Que o seu crescimento foi extraordinário. Que a sua vida foi extraordinária. Que a sua morte foi extraordinária. Então não tinha como a sua ressurreição não acontecer. Por tudo que estava relacionado a ele. A ressurreição de Jesus é sem dúvida o que faz o evangelho fazer sentido. Se conseguissem desmanchar a ressurreição de Jesus. Se conseguissem provar que havia um corpo. Se conseguissem encontrar este corpo que há mais de dois mil anos foi sepultado. E nós pregamos durante mais de dois mil anos que no terceiro dia ele ressuscitou. Eu creio que mais de dois mil anos seriam suficientes para enfraquecer este povo. Para fazer este povo desistir. De fazer este povo fazer sempre as suas peregrinações. Somente para tocar no sepulcro. Mas não é o sepulcro que nos anima. O que nos anima é saber que o sepulcro está vazio. Porque no terceiro dia. O poder de Deus se manifestou. E o Deus, o Pai Eterno, chamou daquele sepulcro. E ele voltou a viver. Não para ter um coração pulsando. Não simplesmente para ter um DNA humano. Não. Mas para receber um corpo glorioso. E para poder estar agora em todos os lugares do planeta Terra. Tocando em todos os cristãos. Simultaneamente. Porque eu estou sentindo ele aqui. E eu sei que aí na sua casa. Ele está tocando você neste momento. E isto, irmãos, faz o cristianismo ser tão poderoso sobre a face da Terra. Aleluia. Queridos. Se fôssemos falar do nascimento dele. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino vos nasceu. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Essa promessa foi feita. Por um profeta. Lá no Antigo Testamento. Oitocentos anos antes. Este homem profetiza. Em um momento. De uma êxtase espiritual tão extraordinária. Que ele viaja no tempo. E vê uma virgem. E vê uma promessa de Deus. E vê esta mulher dando a luz a uma criança. E já viu sobre ele. Todo o propósito de Deus. O Messias. Foi visto por Isaías. Que é chamado como profeta messiânico. Porque nenhum homem. Ao longo da história. Viu tão claramente. Viu tão claramente o Messias. Como Isaías viu. Muitos anos antes disso acontecer. Meus queridos. Olhe bem. O seu nascimento. Ele marca. O antes e o depois. De toda a raça humana. Está lá. Em todo o tipo de calendário. Antes. E depois de Cristo. Porque Cristo realmente. Ele marcou o antes e o depois. Na história da humanidade. Mas ele não marca o antes e depois. Somente na história da humanidade. Ele marca o antes e o depois. Na história de qualquer. Indivíduo. Que pisa. Sobre o planeta terra. Não tem como Jesus. Entrar na vida de alguém. E essa vida continuar a mesma. E essa vida continuar da mesma maneira. Eu estava. Conversando com uma irmã que veio. Esses dias aqui na igreja. Esses dias da ceia. E ela estava dizendo para mim. Pastor. Se o coronavírus conseguiu produzir alguma coisa de bom. Ele produziu na minha casa. Aleluia. Meu filho nunca tinha entrado em uma igreja. Mas desde que. Começaram as proibições do culto. Ele participou de todos os cultos. Desde o primeiro culto online. E agora ele voltou a trabalhar. E ele disse para mim. Mãe não esquece que quinta-feira tem culto. Sabe o que é isto? É ele meu irmão. É ele. Ele ressuscitou. Ele continua. Influenciando. E tocando vidas. Sobre esta terra. Aleluia. Meus queridos. O seu nascimento marca o antes e depois da história da humanidade. Mas também marca o antes e depois da nossa história. É interessante. Que perigo tinha o menino no seu tempo. Mas Herodes. Ele ficou com tanto medo do menino que nasceu. Que mandou matar todas as crianças para ver se matava ele. Mas ele estava guardado pelo céu. Porque o seu nascimento não era comum. O seu nascimento não foi comum. O seu nascimento foi extraordinário. Extraordinário por causa do ambiente. Não. Não. Não poderia ser um nascimento mais simples. Ele nasceu em uma manjedoura. Em um lugar desprezível. Em um lugar insignificante. Tem um ditado que diz. Que os melhores e mais caros perfumes. Se guardam dentro dos menores e mais simples frascos. Estavam ali. Naquele pequeno frasco. Naquela manjedoura. Toda a excelência de Deus. Tudo que de Deus pode se conhecer. Estava manifesto nele. Naquele dia. E dentro daquela manjedoura. E eu tenho certeza. Que quando você conhecê-lo. Se é que você ainda não conhece. Ele marcará o antes e o depois da sua vida. Você não conseguirá mais ser o mesmo. Depois que você abrir seu coração. E dar espaço a Jesus. Na sua vida. Aleluia. Eu sinto uma coisa tão gostosa. Neste momento. Enquanto eu falo dele. Aleluia. A morte de Jesus. Queridos. Revela. Que Deus vai além do que nós imaginamos. Por nós. Porque o nascimento de Jesus foi extraordinário. Nós temos um homem. Conhecido. No Brasil. Que ele foi procurar na Bíblia. Uma forma. De mostrar. Que Jesus era uma grande mentira. Mas sabe o que aconteceu com este homem? Ele acabou se convertendo ao Senhor. Ele acabou aceitando a Jesus como salvador. Psicólogo e ateu. Ele se converteu a Cristo. E hoje ele escreve livros sobre a grandeza de Jesus. Porque não tem como tentar se aproximar dele. Sem conhecer o quão maravilhoso ele é. Irmãos. Jesus foi maravilhoso no seu nascimento. Mas a sua vida foi maravilhosa. Naquele poço. Onde ele encontra a mulher samaritana. No poço de Jacó. Ele revela um amor tão grande àquela mulher. Quando ele entra no particular. Na intimidade da vida dela. Não para reprimi-la. Não para acusá-la. Não para dizer. Não mulher. Você não serve para o meu plano. Você não serve para o meu projeto. Aleluia. Não. Ele se apresentou àquela mulher para dizer. Que tudo que vocês ainda não conhecem de Deus. Vai ser revelado através da minha pessoa. Aquela mulher. Com uma vida tão bagunçada. Tão estragada. Tão difícil. Que ela estava ao meio dia no poço buscando água. Porque ela não queria se relacionar com ninguém. Ela conhece Jesus. E isto marca o antes e o depois. Na vida daquela mulher. Este cristianismo poderoso. Ele está influenciando vidas. Influenciando nações inteiras. Meus amados irmãos. A Bíblia Sagrada fala. Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Porque este amor de Jesus. Este amor de Deus por nós. Vai além do que imaginamos. Olhe bem. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Como prata e ouro. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição recebesse dos vossos pais. Mas com o precioso sangue. Como de cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de Cristo. O qual na verdade. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifesto. No fim dos tempos. Por amor de vós. Ei. Este sangue que foi derramado lá no Calvário. Não foi projetado naquela semana. Não. Não foi planejado naquela semana. Jesus não foi um projeto de última hora. Não. Ele foi um projeto desde antes da fundação do mundo. Ele já estava nos enxergando. A misericórdia dele já havia se revelado há muito tempo. Existem tantas pessoas. Que lamentam e choram a sua crucificação. Não se alegrem pela sua crucificação. Porque ele não foi empurrado para a cruz na marra. Não senhores. Ele disse ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente vou dar a minha vida. Para tornar a tela de volta. Aleluia. Jesus não estava amarrado na cruz com cordas ou com pregos. O que amarrou ele naquela cruz. Foi o amor por nós. O amor por você. E o amor por mim. Que amarrou ele naquela cruz. Queridos. Ele próprio disse. Se eu quisesse. Eu pediria ao pai. Ele enviaria duas legiões de anjos para me salvar. Mas eu não quero. Eu vou para a cruz. Eu nasci para isso. Eu vim à terra por isso. Então não lamente pela cruz. Glorifique a Deus pela cruz. Adore a Deus pela cruz. Aleluia. Queridos. Não pensem em um amor pequeno. Porque a morte de Jesus revela que não pode passar batido esta atitude. Em Romanos 8 e 32. A Bíblia diz. Aquele que não poupou seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Por ventura. Por ventura. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ei. Este projeto não para pela metade. Este projeto é completo. E aquele que deu seu filho por amor a você. Ele está disposto. A ir conosco até o final dessa história. Aquele que viu seu filho ser crucificado. Ele vai acompanhar essa igreja. Até o dia final dela. Aqui no planeta terra. O nosso projeto não é um projeto incompleto. O nosso projeto já está pronto. O projeto de Deus com a igreja já está completo. Na mente de Deus e no coração de Deus. O projeto já está pronto. Nós não estamos perdidos no meio de uma história. Essa história. Ela foi escrita por ele. E por essa razão. A igreja não é uma peça morta. Uma peça perdida. No meio de um tabuleiro de xadrez. Não senhores. A igreja tem o seu lugar. E o lugar dela em toda essa história. É um lugar de excelência. Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. E eu vou tomar posse da vida eterna. Que foi revelada no dia da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos. Olhe bem. Não pense que este amor é pequeno. Este amor é muito maior. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Você diz de tal quando você não consegue mensurar isso. Quando você não consegue medir isso. Então você usa essa expressão. De tal maneira. E esse amor foi tal que ele deu. O seu próprio filho unigênito. Não pense. Que não há disposição em Deus. O sangue de Jesus na cruz. Não era um sinal para Deus. Não. Aquele sangue vertido lá. Não era um sinal. De Jesus para o Pai. Não. Era um sinal do Pai para nós. Jesus não estava provando nada para o seu Pai. Era Deus dizendo. Eu vou provar na cruz. O amor que eu tenho por vocês. Jesus não precisava provar nada para Deus, irmãos. Aquela cruz ensanguentada. Era uma prova de Deus para cada um de nós. E é interessante que o texto bíblico diz. Em João capítulo 12, versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra. Atrairei todas as pessoas para mim. Parece que não aconteceu bem isto. Os discípulos fugiram. Ficaram com medo. Não conseguiram chegar perto daquela cruz. Jesus não estava falando de um momento. Ele estava falando da influência. Dele ser levantado da cruz para toda a história da humanidade. Aquela cruz. Simplesmente dizia a história dos homens. Nunca mais será a mesma. Depois que me pendurarem naquela cruz. O destino da humanidade vai ser outro. Como lá. No caminho do deserto. Quando as serpentes picavam as pessoas. E eles levantaram. Lá uma serpente metal. E foi dito. Todo aquele que olhar para a serpente. Ficará livre do veneno. Da serpente que os picou. Eu quero dizer a você. Olhai para mim. E sereis salvos. Vós todos os termos da terra. Olhando para Jesus. Diz Hebreus. O autor e consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos de Jesus. Aleluia. Não tire os seus olhos dele. Não desvie dele. Não desvie sua atenção dele. Não importa o que falem. Tudo o que nós temos de mais precioso. Foi pendurado na cruz do Calvário. Foi lá. É lá que está a nossa esperança. É lá que se revela o grande amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entender, irmãos. A disposição de Deus em nos salvar. É necessário. É necessário. Pois o extremo deste amor era o sangue. Não pense em prazer de Deus no ato do derramamento de sangue. Não. O prazer de Deus não era em ver o sangue ser derramado. O prazer de Deus era ver eu e você purificados por este sangue. O prazer de Deus era poder romper o véu de alto abaixo e dizer. Por este sangue vocês voltam a falar direto comigo. Vocês voltam a conversar comigo. Então aquele sangue não era o prazer de Deus. O prazer de Deus era o efeito daquele sangue. É o que aquele sangue fez conosco. Fez com você e fez comigo. É por esta razão. Que onde você estiver agora. Se você dobrar o seu joelho. Ou se você levantar as suas mãos. Ou se você levantar a sua voz. Você não terá mais um véu na frente do seu rosto. Você não terá mais uma cortina pesadíssima na frente do seu rosto. Porque o sangue abriu a cortina. E Deus disse. Você fala comigo. E eu falo com você. Porque o sangue foi derramado. Para devolver a plenitude da comunhão. Que foi perdida no Éden. Este sangue devolve esta comunhão. O glória a Deus. Onde está de sair correndo aqui dentro deste templo? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Porque eu oro na minha sala. E eu choro na presença dele. Se eu orar no meu quarto. Ele desce no meu quarto e fala comigo. Se eu orar na rua. Ele desce na rua e fala comigo. Onde você estiver. Tem um Deus que se aproxima de você. E diz. Eu sou o teu Deus. E tenho o prazer de ser teu Deus. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque ele foi até o final. Ele foi até na cruz. Queridos. Queridos. A ressurreição. Revela onde Deus. Quer nos levar. A morte dele. Revela. O que Deus queria fazer. Enquanto estamos aqui. A morte dele revela. Que Deus quer voltar a comunhão conosco. Mas a ressurreição dele. Revela que ele. Tem um plano além da morte. Com você e comigo. A relação de Deus conosco. Com a humanidade. Com o homem que conheceu Jesus. Ela não vai. Terminar aqui. E a ressurreição é a prova disto. Somente a ressurreição faz Jesus. O filho de Deus. Porque se ele tivesse morrido. E ficado dentro daquela sepultura. Não teria sentido. A minha pregação. A minha alegria. As minhas línguas. Os dons espirituais. Nada disso teria sentido. Mas o que tem sentido. É porque ele ressuscitou. E a ressurreição dele. Fez dele. Exatamente. A plenitude. A confirmação perfeita. De que o filho de Deus. Pisou na terra. Se eles achassem um corpo. Ele não era o filho de Deus. Mas como eles não acharam esse corpo. E nunca vão achar. Porque esse corpo está ressuscitado. E sentado a destra do pai. Nesse momento. De onde ele intercede por você. Aleluia. Hoje mesmo ele intercedeu por você. Hoje mesmo ele intercedeu por mim. Porque ele intercede por nós. João disse. Filhinhos não pequeis. Essas coisas vocês queriam para que não pequeis. Mas se alguém pecar. Temos um advogado. Por isso que ele não precisou nem dizer o nome. Temos um advogado. Jesus Cristo. O justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos. Mas pelos de toda a humanidade. Todos aqueles que creem. Sem a ressurreição. Tudo perderia o sentido. Deixa eu terminar. A ressurreição. É o extremo de Deus. A alegria real de Deus. Não viria exatamente na cruz. O sangue se derrama. Enquanto o sangue se derrama. E ele deu o brado. Dizendo. Pai. Está consumado. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Neste momento a terra treme. Houve um terremoto poderoso. O véu se rasgou de alto abaixo. E Deus estava dizendo. Oh. Eu estou feliz. Porque eu vou poder. Conversar com o homem. De novo. E tem mais. Sem rituais. Aleluia. Falar com Deus. É tão simples. O sangue tira os rituais. Deus estava alegre. Estava feliz. Mas no terceiro dia. No terceiro dia. Marcado. Profetizado. Previsto por Deus. No terceiro dia. Então. A alegria de Deus. Seria. Muito maior. Diz a Bíblia. Recomendou-lhe Jesus. Não me segures. Pois ainda não voltei para o pai. Mas vai. Ao encontro. Ao encontrar meus irmãos. Esses irmãos que ele estava falando aqui. Não eram irmãos no aspecto religioso. Ele estava dizendo. Esses a quem. Eu trouxe para a paternidade comigo. Esses a quem. Eu dei o direito. De serem com herdeiros comigo. Eles agora são herdeiros. De tudo que eu sou. Herdeiros. Eles são herdeiros também comigo. Vai. E dize. Aos meus irmãos. Diz a eles. Estou indo. Para o meu pai. E vosso pai. Aleluia. Meu Deus. E vosso Deus. Mas eu venho. Vou encontrar com eles lá. A ressurreição. Irmãos. Irmãos. Levou Jesus. Direto. A presença do pai. Para ele receber de volta. Tudo que ele havia. Abrido mão. Por nossa causa. Porque a bíblia diz. Porque a bíblia diz. Que ele se esvaziou. Por nossa causa. Sentiu dor. Por nossa causa. Fome. Por nossa causa. Sede. Por nossa causa. Sofrimento. Por nossa causa. Agora ele estava indo. Para a presença do pai. Para receber de volta. Tudo aquilo que ele havia. Abrido mão. Aberto mão. Por nossa causa. E agora ele estava descendo. Para dizer aos discípulos. Todo poder. Me foi dado nos céus e na terra. E eu dou a vocês agora esse poder. Como o pai me enviou. Eu envio vocês. Um corpo roubado. Não teria o efeito. Que este corpo ressuscitado. Teve sobre a vida dos discípulos. Onze homens medrosos. Que fugiram dos soldados romanos. Quando viram eles ser presos. Agora estavam. Encorajados. Cheios do Espírito Santo. Dispostos a perder a sua vida. Como todos perderam a vida. Como mártires. Menos João. Os dez perderam a sua vida. Foram todos martirizados. Alguns até podendo ter a sua vida de volta. Porque foi dito. Nega Jesus. E a tua vida é dada de volta. Eles disseram. Como eu vou negar. Como eu vou negar o Cristo. Que ressuscitou por minha causa. Não tem como eu negar. E eu quero dizer a você. Não tem como negar. Ele ressuscitou. Ele é a força desta igreja. Ele é o poder desta igreja. Ele é a autoridade desta igreja. Ele marcha na frente da igreja. E ele disse. Eu estou convosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. E é na força dele que nós vamos. É na graça dele que nós vamos. E é nele que a igreja se torna invencível. Por isso eu celebro hoje com você. Esta ordem. Esta palavra de ordem. Que aquelas mulheres disseram. E que os anjos disseram a elas. Este Jesus que vocês procuram entre os mortos. Ele não está mais aqui. Porque ele já ressuscitou. Declare comigo nesta noite. A minha fé tem sentido porque ele ressuscitou. A minha alegria tem sentido porque ele ressuscitou. E se você quiser neste momento. Eu vou orar por você. E ele vai entrar no seu coração. E vai fazer o milagre da salvação na sua vida. Porque ele ressuscitou. Para nos salvar. Para salvar a cada um de nós. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Depois eu vou orar por você que está aí na sua casa. Enquanto o Guga vai estar louvando ao Senhor. Você pode dobrar o joelho da sua casa. Junto do seu pai, da sua mãe. Ou junto do seu esposo, ou da sua esposa. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Faça isso agora. Agora. O Cristo ressuscitado. Ele vai tocar em você tão profundamente. Que você nunca mais será. O mesmo. Adore ao Senhor, meu filho. Glória a Deus. Um plano pra salvar. Um quarto pra selar. Silêncio. 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 Resgate. Salvação. Encheu seu coração. E ele nem hesitou. O palco do amor. O palco do amor. O palco do amor. O palco do amor. A vida e a salvação. Tudo o que fez. Foi oferecer. O palco do amor. O palco do amor. O que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim. A sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz. O seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito. O mistério da graça que me transformou. O seu sangue é Jesus. O nome sobre tudo. Veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar. Um pacto pra selar. Silêncio no céu. Resgate e salvação. Encheu seu coração. Ele nem hesitou. O palco do amor. O autor anunciou. A vida e salvação. Tudo o que Ele fez. Foi obedecer. O plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim. A Tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz. O Teu sangue me libertou. Me libertou. Me libertou. Me libertou. Ele me salvou. Aleluia. Aleluia. Alegria muito grande, irmãos. De servir a Deus. De servir a esse Jesus maravilhoso. De saber que a presença dEle está agora conosco. Glória a Deus. Nós queremos orar nesse momento. Eu vou orar pra você que está aí na sua casa. Nós não temos uma religião, irmãos. Não. Nós temos um Cristo ressuscitado. Aleluia. Que está conosco. Aleluia. Esse Jesus maravilhoso que acompanha você. Que acompanha a mim. Que acompanha cada missionário. Onde ele está agora. Aleluia. Esse Jesus que... Pastor, mas por que acontecem tantas coisas ruins? Irmãos, você acha que ele não estava acompanhando a morte de Estevão? É claro que ele estava acompanhando. Mas a morte dele prova uma coisa pra nós. Que não é somente a vida que vale a pena. A morte também vale a pena. Quando nós estamos firmados nele. Porque assim como ele ressuscitou ao terceiro dia. O meu corpo não ficará dentro de uma sepultura. Porque a minha fé não será guardada numa sepultura. Paulo disse. Eu encerro a minha carreira. Eu guardo a fé. E recebo a coroa da justiça. E isso está reservado. Ele disse. Não somente a mim. Mas a todos que amarem a sua vinda. É por isso, irmãos. Que Jesus disse. Não temei a um homem. Que simplesmente pode matar o corpo. E nada mais do que isso. Temei antes a Deus. Aquele que pode sim. Matar o corpo e condenar o espírito. Agora nós servimos a um Deus maravilhoso. Que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Aleluia. Eu quero orar com você agora. Se tiver alguém na sua casa neste momento. Que está entregando a sua vida. A Cristo. Ressuscitado. Ele vai tocar em você como tocou em mim. Ele vai mexer em você. Oh, aleluia. Como mexeu comigo. Ele vai mexer na sua história. Como mexeu na minha história. Pai, nós oramos agora. Pai. Oramos por esta vida. Que está agora ouvindo a tua palavra. Oramos por esta família que está reunida na sala desta casa. Aleluia. Oramos por esta família que está congregada em sua casa. Porque não pode estar aqui, Senhor. Mas tu não és o Senhor preso a um templo. Porque tu ressuscitou o terceiro dia. Para estar conosco individualmente. Com cada um de nós. Renovando as nossas forças. Renovando a nossa fé. Renovando a nossa alegria. Oh, reba lá, reba lá, reba lá, reba lá. A Espírito Santo. Entra neste coração arrependido agora. Entre neste coração que reconhece. Que tu és o único Salvador. Entra nesta vida agora. E transforma, Senhor, em uma nova criatura. E que esta vida agora. Possa, Senhor, sentir. O mesmo que sentiram os discípulos no dia da tua ressurreição. Que a fé deles não era em vão. Que todo sofrimento vale a pena. E que te servir é a melhor escolha. Que o ser humano pode fazer ao longo da sua vida. Entra neste coração agora. E transforma ele, Pai. É a minha oração. Em nome de Jesus. Cristo ressuscitado. Abençoa esta casa agora. É o meu desejo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Que nos traz restauração. Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. 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 O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus